Pessoal, Mãe, pessoal, agora é o ruti do Leão, porque o Leão está bem ali, ó, num cantinho escondendo de nós, no sol relaxando. E aí, pessoal, tem dois, um ali e outro ali, e outro ali no cantinho deitado, na sombra, e o outro sumiu, tá ali no cantinho ali, e agora vamos voltar para o nosso piquenique, vamos, que é minha mãe que está gravando, e também foi a que gravou aquele outro vídeo do, do, desse, ó, acho que ainda que nós estamos, foi mesmo no vídeo, então clique no gostei, e também vocês, e se vocês não foram inscritos no canal, então escreve, é, Jéssica, Patrícia e Marisabela, e, clique no gostei, tchau, pessoal!